Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo e já deixa o seu joinha também. A receita de hoje é um lanche de forno feito com bisnaguinha, aquela receita super fácil e rápida de fazer. Peguei aqui uma assadeira que pode ir ao forno, passei manteiga no fundo dela e aqui nas laterais passei manteiga até a metade. Já vou começar a montar esse lanche que é muito fácil. Peguei aqui a bisnaguinha, já cortei elas ao meio, vou colocar essa parte de baixo aqui no fundo. Vou passar uma camada de requeijão. Vou colocar aqui também mussarela. Vou colocar aqui também tomate. Eu gosto de picar ele bem pequenininho e sem semente. Presunto picado. Vou colocar mais uma fatia de mussarela. Lembrando que o recheio é da sua preferência. Você pode usar a sua criatividade e usar o que você tiver na sua geladeira. Agora eu vou finalizar com bisnaguinha. Mas antes eu vou passar nela requeijão. Você pode colocar o requeijão em cima da mussarela, mas eu prefiro passar assim na bisnaguinha porque eu acho que é mais fácil. Vou passar um pouco de manteiga em cima da bisnaguinha. Vou finalizar com queijo parmesão ralado. E orégano. E agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por uns 20 minutos. O tempo aí de derreter e gratinar o queijo. Acabei de tirar o lanche do forno. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cheiro verde só para dar um charme. E agora vou tirar aqui para vocês verem como fica por dentro. E agora vou tirar aqui para vocês verem como fica por dentro. Olhem só gente, que delícia. Um lanche bem fácil e rápido de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.